E aí galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho dessa luneta aí, ó A luneta QGK 4x32 Na verdade ela é a Rifle Scope, né? A marca dela Só que aí a QGK é uma importadora Ela vai e importa essa Rifle Scope E coloca o nominho dela ali, da QGK, ó Vocês viram, ó Uma luneta bastante boa Ela já está na minha Jade Pro, aí vocês veem a Jade Pro Já tem uns dias bons que eu coloquei ela Já tem uns 100 disparos mais ou menos E ela está apresentando ser boa Não desregula por causa do impacto Mas mesmo assim eu pretendo adquirir um monte de absorção Que eu vou adquirir aí da China, que é mais barato E para conservar mais luneta Para ter uma vida útil maior, para durar muito tempo, né? Que desse jeito aí ela vai com certo tempo O tempo de uso ela vai danificando Por causa do impacto ser muito forte Porque essa Jade aí é a de mola, né? Então ela dá um recuo bastante forte A luneta ali eu coloquei ela Ela é o trilho dela Ela é o trilho não, o monte que ela vem É o monte duplo, né? Simples, ó Ali vocês veem que ela até afastou ali Tem uma gretinha aqui, ó Ela afastou um pouquinho Devido ao recuo forte, né? Eu tinha colocado bem encostada ali Eu até utilizei isso aqui para segurar aqui um pouco Mesmo assim, ela afastou um pouquinho aqui, ó Vocês veem a gretinha lá Isso é devido ao recurso, é muito forte E ela pelo peso da luneta, né? Eu tinha uma 4x20, né? Ela era levinha Essa aí é mais pesada Essa aí afasta mais Mas não apresentou Não dando a luneta ainda, não Vou estar mostrando o retículo dela ali É o retículo simples O modelo dela não veio especificando Comprei no mercado livre Na promoção de final de ano agora Um preço muito bom Comprei ela por R$140,00 Muito barato mesmo Normalmente é R$200,00, R$200,00 e pouco Então esperei para esse final de ano agora Para vir na promoção e comprar no preço bom Vou estar mostrando o retículo dela Que jeito que ele é Ele é daquele bem simples mesmo A imagem não está muito boa Mas dá para vocês verem aqui lá O retículo lá É daquele de cruzinha normal Simples Não tem mil dote nem nada A imagem dela, galera É bem limpa mesmo Bem clara A imagem de luneta é bastante boa Aproveitar e estar mostrando Esse porta chumbinho aí Que eu fiz Isso é de sandália Isso é sandália Tipo havaiana mesmo Você vê, ó Muito simples Ele não ficou esteticamente bonito Vou ver se eu melhoro ele Para ficar mais bonito esteticamente Mas a funcionalidade dele é excelente Muito boa Ajuda bastante nos disparos aí E aqui atrás Eu tenho um outro aqui Esse outro aí É aquele negócio que coloca-se lá no braço Essas pessoas que fazem caminhada Faz corrida Eu coloco-se lá no braço Aí eu coloquei esse pano aqui Para tampar aquela parte transparente E eu carrego o chumbinho Coloquei um Ele aqui dentro Eu cortei um negócio de sandália Aquele tamanho daquele Menor um pouquinho E coloquei o chumbinho aí Aí se eu precisar ir em algum lugar Eu tiro daqui E passo para lá Para não ficar carregando o bolso Fazendo barulho Então é uma dica Boa aí para vocês Isso aqui ajuda também Com o Com o bochecheiro O ajuste dela galera É por clique Está meio refletindo a luz aqui Ele é por clique Mas precisa de uma chavinha Que não é nada Não é nada incômodo não Qualquer chavinha Uma moeda Serve para Dá para regular ele Ela é toda de alumínio Inclusive essa tampinha aqui Que vai aqui É de alumínio Ela é boa Forte Ela tem para vocês verem Minha mão Tem mais de 20 centímetros Tem mais de 25 centímetros Mais ou menos Então ela é grande E é pesada também Uns 300 gramas Ou mais É isso aí galera Qualquer dúvida Se vocês tiverem Vocês deixem no comentário Que eu estou aqui Para responder Os comentários Se inscrevam no canal E deixem o like E até a próxima Tchau Tchau